6 de outubro de 1953, nasce Luiz Roberto de Souza, o Luiz Pazzini, que se tornaria um dos maiores dramaturgos brasileiros da atualidade. Professor da UFMA desde 1992, o artista encontrou aqui no Maranhão solo firme para expressar sua arte. 29 de abril de 2020, Pazzini nos deixa por complicações da Covid-19. A pandemia impediu uma despedida à altura, deixando um espaço a ser preenchido. Na noite desta terça-feira, 6 de outubro, aniversário de Pazzini, a Universidade Federal do Maranhão outorgou o título de doutor honoris causa em memória dele, uma maneira singela de confirmar a sua importância como ser artístico. Luiz Pazzini nasceu na cidade de Severine, em São Paulo. Não era maranhense, mas há 20 anos morando aqui no estado, representava o Maranhão em vários dos seus textos, interpretações, espetáculos. Pazzini se foi, mas deixou um legado importante, que pode ser confirmado por familiares, amigos, alunos, colegas de profissão e por toda a comunidade acadêmica. Bom, a Universidade se sente honrada e agradecida ao professor Pazzini por tudo que ele fez, pelo teatro, pelas artes cênicas, né? Ele que escolheu o Maranhão para viver, para trabalhar. Ele que foi praticamente formador de uma grande, uma enorme geração de profissionais do teatro, de professores também do curso, que contribuiu com o ensino, com a pesquisa e com a extensão da Universidade. Luiz Pazzini também era diretor do grupo Cena Aberta, desde 2001. Lá, construiu um legado coordenando o projeto de extensão Memória e Encenação e Movimento ABC da Cultura Maranhense, que levava oficinas de teatro para alunos, professores, atores e quilombolas do Maranhão. É um dia muito especial para todos nós, para todo o curso, né? De licenciatura em teatro, bem como para todos os atores, artistas que tiveram o privilégio, né? Como eu digo, de passarem pela vida do Pazzini. Pazzini foi um grande mestre do teatro, um pedagogo, um homem do teatro, né? E deixou um legado muito grande, muito importante para a cultura, né? Para as artes maranhenses e para o Brasil em geral. Esse momento nos acolhe um pouco, né? O coração, nos aquece um pouco o coração, de poder, né? Vivenciar esse momento ritualístico, mas em torno, não da morte em si, de um fim, né? Mas desse perpetuar-se dele através de todos nós, de tudo que ele deixou, de todas as sementinhas, né? Que estão aí germinando, brotando e levando. Uma marca registrada de Luiz era a sua irreverência. Vitor, que foi aluno de Pazzini, confirma o motivo pelo qual é tão necessária a entrega desse título e o quão importante foi Pazzini para a cultura do Maranhão. Uma coroação, né? De toda a contribuição que ele deu para a cultura do Maranhão, né? Eu acho que quando a gente fala de teatro maranhense, a gente fala de Pazzini. Eu acho que quando, deixa eu me dizer, quando houver teatro no Maranhão, haverá Pazzini, porque ele é responsável por toda uma geração de formação, de atores, professores, né? Eu acho que quando a gente fala de Pazzini, eu acho que quando a gente fala de Pazzini, Pazzini, eu acho que quando a gente fala de Pazzini, eu acho que quando a gente fala de Pazzini,